Valdemir Cedes, atualização de pendrive A história que parou pela metade, sem manje e no resto É saudade que toma, que toma, toma conta de mim Que domina, remorso, nem raiva, nem ódio, nem pena do fim Nós dois dentro do quadro, alçando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida do mato, só existe na minha cabeça Não vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Não vai ser amor mesmo sem tua vida inteira É saudade que toma, que toma, toma conta de mim Que domina, remorso, nem ódio, que dá a sua pena do fim Nós dois dentro do quadro, alçando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida do mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Se eu não vou adorar, eu vou adorar Se eu não adorar estilizar É verdadeiro novo Vamos dançar muito bom, vamos se apaixonar Valdemir C10 Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente bate o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Que ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada para a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do mesmo nível Acho amor incompatível Oi, bão de desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no auge Fui um trouxa A gente sabe que não foi bão de amor Só foi falta de maturidade Oi, bão de desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no auge Fui um trouxa A gente sabe que não foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala pra mim te buscar, que ainda não é tarde Boa em balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada pra dar saudade Eu tento, mas não acho alguém do mesmo nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no ar Fui um trouxa, a gente sabe que não foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no ar Fui um trouxa, a gente sabe que não foi balde A moça foi falta de maturidade Fala pra mim te buscar, que ainda não é tarde Boa em balde Valdemir C10 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se você quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Boa seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida Não te trocaria Nunca 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 Eu não sei de mim Ninguém lhes pode fazer Calma, deixa eu respirar um pouco Valdemir C10 Somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando semente na minha cara Eu tenho a hora de cama soada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim, você gosta da conquista E agora como fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Eu venho aqui, acostumo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não porrecer o gostoso Agora como fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Você vem aqui, acostumo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco O que você sente quando semente na minha cara Eu tenho a hora de cama soada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim, você gosta da conquista E agora como fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Eu venho aqui, acostumo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco 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 Não é possível aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu consigo aprender a falar não um pouco E já que cê não quer sair, como o roi da história Então fala aí, e a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como o roi da história Então mente ali, e a culpa é nossa Pensar antes de ter feito, quem chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair, como o roi da história Então fala aí, e a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como o roi da história Então mente ali, e a culpa é nossa Então FBI, e a culpa é nossa de cê ter mentido & partimos com todos nós E a culpa é nossa de cê ter mentido Tchau. 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 Tchau.